E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje o vídeo aqui do canal não vai ser na terra, não vai ser o ar. O vídeo de hoje vai ser na água. E não vai ser na piscina não, vai ser numa piscina natural muito grande. Que no caso é um rio, né? Cês sabem que tem um jet ski no canal tem algum tempo. E mano, eu gravei poucos vídeos com ele. E o vídeo de hoje vai ser justamente sobre isso. Vai ser com o jet ski. Cês veem que eu já tô aqui com a roupa de véi da lanche, né? Roupa de véi da lanche, essa camiseta aqui, ó. Que mano, ela é bem fresquinha assim. Ela é muito boa pra não queimar de sol, né? Pra não se queimar toda assim nas costas, no ombro, coisas assim. Apesar que o tempo tá meio cabuloso aqui na minha cidade. Não tá aquele tempo, aquelas coisas. Agora deu uma limpada, ó. O tempo tá favorável. Ficou até azul o céu, né? Agora ficou favorável. É, graças a Deus, né? Essa casa aqui não aguenta mais ver chuva. E eu tô indo ali pra buscar um amigo meu que vai junto comigo. Eu quero gravar também pro meu Instagram. Falando nisso, se você não me segue no Insta, já vai lá e me segue agora. Meu Insta é esse daqui. E nesse vídeo aqui vai rolar um presente pra vocês. Ao longo desse vídeo eu vou deixar uma palavra espalhada. Que em alguns momentos vão aparecer uma letra em algum lugar da tela. Vai aparecer meio pequenininho, meio ali despercebido. E a missão é a seguinte. A primeira pessoa que encontrar essa palavra, comentar aqui abaixo, tiver inscrito no canal, vai ganhar um Pix de 50 reais. Isso mesmo. A primeira pessoa. Então, ó, assiste o vídeo com bastante atenção. Inclusive, já pode ter aparecido alguma letra. Então você vai ter que percorrer o vídeo inteiro. E não esquece de deixar aquele like também, né? Tem que achar a palavra primeiro que todo mundo comentar e tá inscrito no canal. Isso aí eu consigo conferir. Agora o like não. Então eu vou pedir pra você deixar o like de coração, né? Deixa o likezinho aí de coração. A gente vai com o carro. Ó, tá de cor nova. Não tá mais no cinza, né? Voltei, ó, pro pretão. Aí, ele tá, mano, tá brabo, hein, velho? Rodona preta. Ó, todo do black. Bom, mas é o seguinte, rapaziada. Vamos entrando aqui. Vamos da partida. Play na bagaceira. Ó, não que vamos. Ai, que alica. É, moleque. Saindo daqui, então. Ó. Nossa senhora, o negócio tá chave, hein? He, he. Bom, vamos que vamos. Vamos encontrar ali com o Tampizada, nosso brother. Ele vai com a gente. E no caminho, eu volto aí filmando pra vocês, né? Até a gente chegar lá e fazer esse rolezão com jet ski. Vamos. Ah, moleque. Ainda bem que o tempo abriu, viu? Porque tava chovendo, mano. E eu ia debaixo de chuva mesmo, porque eu ando animado pra gravar aqui, eu ia debaixo de chuva, porque, mano, tá indo andar de jet ski, na água. Qual que é o problema de pegar uma chuvinha? Vai se molhar? Já pensou se molha o jet ski na chuva? Já pensou se molha o jet ski na chuva? Meu Deus, velho. Eu peguei um monte de gente com essa piada já, mano. Cuidado molhar o jet ski. Vai estragar. Aí as pessoas, tipo, ficam... Aí eu acho que uma pessoa pensa, processa, fala o quê? Mas como assim, mano? Vai estragar se molhar o jet ski? O jet ski não é feito pra andar na água? Que mal que tem? Molhar ele. Mas você pega muita gente despercebida com essa. Então, se você tem um jet ski ou frequenta algum lugar que tem jet ski, dá uma dessa. Faz uma dessa. Faz uma dessa que eu tenho certeza que alguém vai cair. Tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Cuidado molhar o jet ski. Meu Deus, entra todo mundo em choque. Fala, ai meu Deus do céu, vai queimar esse negócio. Bom, chega de relação. Tô falando muito aqui, né? Ai meu Deus, esqueci a chave do portão. Vamos lá encontrar o tampizada. Volto com vocês aqui no caminho, beleza? Rapaziada, estamos chegando ali no tampizada. Nós já vai chegar como? Daquele jeito, né? Chegar berrando. Chegar berrando. Não sei porque eu tava dando certo pra ele direito ali ainda, mano. Acho que tá meio perdido, meio desorientado hoje. Sem mancada, rapaziada. Acho que é o dia, é sexta-feira. Não sei se o vídeo tá saindo na sexta-feira, mas... Eu sei que é assim, mano. Sexta vai ficar daquele jeito, né, cachorro? Vai ficar daquele jeito na sexta-feira, hein? Dá pra ir? Dá pra ir? Ladies and gentlemen. Pá! A tampizada vai ouvir nós chegando, rapaziada? Acho que ele escuta, hein? Acho que ele escuta, hein? Bom, chegando ali já dou um salve. E aí, tampizada? Salve, filho. Tá de boa? Ó, já andou de jet ski alguma vez? Nunca andei, mano. Você nunca andou de jet ski, mano? Nunca. Olha, então hoje você vai andar. Ai, cara. Vai ser a primeira vez, hein? Bora, velho. Jet skizão. Tá pedindo. Então tome, né? Tá lá já. Tá, tá esperando nós, velho. Ah, então tome. É. Aí, rapaziada. Hoje sem blaze, né, tampiz? Pelo amor de Deus, hein, velho. Curtiu um pouquinho hoje, né? É, depois não joga, depois não ganha dinheiro, hein? Pra fazer a gasolina e, quem sabe, comprar um jet ski só com a blaze, hein? Será? É, tomara, né? Bom, rapaziada. Vamos que vamos. Agora eu volto com vocês só lá. Porque, como o vlog aqui é do jet, né, mano? Vou ficar vlogando aqui. Não vai terminar nunca aqui a introdução do vídeo, né? Os jet, vocês querem ver o jet ski, tá ligado. Quem tá nesse vídeo quer ver o jet ski. Então, bora lá. Aí, rapaziada, chegamos. Que vista fera que é aqui, hein, velho. Você tá maluco, mano. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Fala aí, tampizada. Chave, mano. Hã? Da hora, hein? É, mano. E, ó, o Bitelo tá ali esperando, ó. Rapaziada, chegamos aqui. Viemos bem de boa, quer ver? Eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês. Pra vocês dê, ó. Vemos. Suave. Radar semáfora com o reportado à frente. Eita! Eu fiz um vídeo que vai sair lá no meu Instagram. Então, vocês vão lá. Seguem lá no Instagram pra vocês acompanharem, beleza? E qual será a palavra que tá correndo aqui durante o vídeo, hein? Bichão. Tá aqui. Esperando pra cair pro habitat dele natural. Ô, se eu te deixar se dar uma volta, faz um favor, mano. Não. Não pode molhar, velho. Ué. É. É sério, velho? Tem que cá pra ele, então, velho. É, só pode molhar ali embaixo, mano. Se molhar, sabia disso? Eu não. Não? Pergunta pra eles ali, mano. Não é verdade? Não é verdade? Que não pode molhar o jet ski? Não pode nada. Tem que deixar ele seco. É, não pode. Não é saga. Ó, rapaziada. Vamos montar ali, então. E... Vamos dar uma volta, né? Vamos dar uma volta aqui, que o bichão já tava com saudade de dar um rolezinho. Bora lá. Aí, rapaziada. Estamos aqui. Ó, deixa eu guardar aqui essa câmera. Essa daqui eu vou colocar na cabeça. Vamos torcer pra não cair, não perder outra GoPro, né? Porque eu perdi já uma GoPro aqui. E, bom, vamos que vamos, né? Vamos meter marcha. Vamos acelerar isso aqui, rapaziada? Ó. Ligamos a câmera. Ih! Vamos meter marcha. Vamos meter marcha. Ai, 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 rapaziada. Ó. Vamos acelerar? Nossa, o rio tá... Mano, tá lisinho, velho. Olha que da hora, mano. É muito louco quando é assim, mano. Acho muito bonito, tá ligado? Tapetão, mano. Tapetão. É. Você é louco, cachorro. Ó. Eixa! Hehehe! Aí sim, cachorro. Desbravando. Tá com saudade, gente, hein, mano? Ó. Bom, vou dar a volta. Eu vou fazer um clipzinho aqui. E vou fazer um teste. Ó. Sei não, hein? Será? Isso aqui vai dar bom? Será que a gente vai perder? Beleza, GoPro? Tomara que não. Beleza, GoPro? Tomara que não. andar de jet, mano. É um negócio muito massa, tá ligado? Dá uma sensação assim, mano, de liberdade. Uma sensação muito boa. Manja? Sabe? Tipo, mano... É... É top, velho. É top, velho. Ó, acho que vai começar a chover, hein, mano. O tempo tava... Tava limpinho, velho. Vamos ver se eu consegui fazer um negócio que eu tava prendendo esses dias. Tô caindo turbo. Tô caindo um esporte. E, ó. Ó. Ô, louco! Ô, louco, papai! Ô, chuveirinho! Ó, ó, ó! 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 Nossa, vai prender isso. Eu caí nessa água, hein? Olha! 360, papai! Esquecem, ó! Ó! Ihul! Você é louco! Caramba, mano! Que delícia, chuveirinho! Que delícia! Nossa! Esse chuveirinho aqui tá... O chuveirinho tá ardendo, hein? Ó! Ó! É isso! Chave, papai! Chave! Quadrai! Bom, rapaziada! Dando acelerada aqui. Vou deixar o Tampizada dar um rolê aqui agora. Depois ele vai me falar o que que ele achou. E vocês deixem aí nos comentários o que que vocês acharam nesse vídeo aqui também. Dá uma maior voltinha. Enquanto isso, deixa o like. Vamos ver quem vai achar a palavra aí que eu deixei espalhada no vídeo, hein? Vou tá lendo aí os comentários. Fica de olho aí, rapaziada, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Tchau! 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 Tchau!